Um grave acidente foi registrado por volta das 17 horas e 30 minutos desta quinta-feira na PR-281 em Dois Vizinhos. A colisão frontal envolveu uma moto, placa de Nova Prata do Iguaçu, ocupada por dois homens e uma Paraty, placa de dois vizinhos. O condutor da Paraty teve ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico. Os dois ocupantes da moto tiveram ferimentos graves e foram socorridos pelas equipes do SAMU e bombeiros e encaminhados ao Hospital Provida. Ambos foram transferidos para o Hospital Regional em Francisco Beltrão devido à gravidade dos ferimentos.